A flor do sol é um cristal mágico que deu origem a armaduras com poderes de animais da Amazônia. Esse cristal escolheu seus protetores. Escolheu seus guerreiros da Amazônia. Jovens com a missão de salvar a floresta da devastação. Prontos? Prontos! Amazon. Guerreiros da Amazônia. Então, pessoal, o patrão está vindo aí. Eu sei que não é comum esse tipo de visita, mas não precisa mudar nada na rotina. Ele deve olhar tudo e ir embora rápido. É sério, o patrão? Nunca vi o patrão. Bem-vindo, Dr. Zack. É um privilégio ver o senhor. Pode apostar sua vida nisso, rapaz. Na verdade, eu consideraria um erro, senhor. Você se preocupa demais, Anderson. Nem a polícia seria capaz de achar essa ilha. Ademais, não enriqueci só confiando nos outros. Às vezes, é preciso olhar as coisas com os próprios olhos. Então quer dizer que finalmente deu as caras. Eu sabia que cedo ou tarde isso iria acontecer. Como o senhor pode ver, temos toras chegando de um lado, enquanto tábuas em containers saem do outro. Aqui dentro nós cerramos e transformamos as toras em tábuas. Isso é um IP, eu imagino. Ah, o senhor está certo. É a madeira de maior valor com que trabalhamos. Mas maçaranduba e jatobá também dão bons. É o guerreiro da Amazônia. Ele invadiu o corpo. Um Amazon? Eu sabia que isso ia acontecer. Socorro! Socorro! Ora, ora, doutor Zack. Estamos à procura do senhor há muito tempo, sabia? Imagino que não sinta remorso, derrubar árvores que estão por aqui muito antes de você nascer. E, pelo visto, não deve ter filhos nem netos, né? Mas é meu dever impedi-lo de destruir o futuro do planeta para satisfazer a sua própria ganância. Vamos rápido, Bobo Zack! Para o helicóptero! Ah, mas não vai mesmo. Socorro! Socorro! Me ajuda! É, parece que dessa vez não vai rolar. Calma, calma. Pega minha mão. Fica aí. Não tenha medo. Rápido, segura firme. Por que você preferiu nos salvar a capturar o doutor Zack? Sorte sua, que ele não pensa como você. Obrigado, Falcão. Homens como ele são os verdadeiros vilões da Amazônia porque se aproveitam das necessidades dos outros para fazer seu trabalho sujo. Sou um protetor da floresta, logo um protetor da vida. Isso é o mais importante sempre. A hora dele vai chegar. Nós, Amazons, estamos de olho. Devemos agir com responsabilidade, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos e solidários. Ainda não me ajuda. Obrigado.